Nesse vídeo, a gente vai começar a implementar ali o desafio básico da aula anterior. Foi criar o nosso componente Card Project. Eu chamo assim o componente, né? Você pode chamar como você quiser. Aquele componente onde tem um cartãozinho com cada projeto que você já fez, que você já executou. Top. Então é isso que a gente vai fazer, mas só o HTML. A gente vai criar a base do HTML e depois evoluir aí com o CSS nos próximos vídeos. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem esse cartãozinho que eu te falei. Então a gente tem um projeto aqui que eu tô fazendo da Party Labs, que é o que você tá me assistindo. Da Club Code, que é um projeto antigo. E aqui o projeto do próprio portfólio. Então eu deixei três projetos aí que eu tenho, basicamente. Então é isso que a gente queria mostrar aqui. Agora vamos lá, né? Vamos começar o HTML. Pra começar o HTML, eu vou vir aqui no próprio HTML, na index. E vou trazer aqui, ó, uma nova section ali. Então eu vou trazer só uma nova section. Eu não vou ainda me preocupar em fazer a section do jeito certinho. Eu vou ficar no componente em si. Então eu vou escrever só a section aqui. Só pra deixar semântico dentro de uma outra section. A nova seção. E eu vou criar o componente, a estrutura dele. Basicamente, se a gente olhar, ele é uma imagem com uma cor de fundo e uma sombra, né? Pra ajustar essa imagem em si, a gente tem aí uma tag que você envolve imagens. Você pode envolver grupos de imagens, beleza? É uma tag do HTML5, a última versão aí do HTML, que é a Figury. Então dentro de uma Figury, você pode pôr aí um IMG. Se você quisesse usar a legenda da imagem também, você poderia usar uma aqui que a gente chama de FigCaption. No nosso caso, a gente não tem legenda. Aí você poderia aplicar uma legenda. Essa aqui é a legenda da imagem, beleza? A gente tem essa tag aí que é adicional. A Figury Caption, ela só funciona dentro de uma tag Figury. Então ela tem que ser filha de uma tag Figury. No caso, a gente não quer uma legenda. A gente só quer realmente um elemento envolvendo a nossa imagem, porque a gente tem que colocar essa cor de fundo roxa aqui, tá vendo? Chavosa. E também colocar esse quadradinho aqui, ó. Então a gente tem que colocar essas duas coisas. Como a gente tem que colocar essas duas coisas, eu vou usar a Figury pra representar isso. Depois de passar o SIC da imagem aqui, eu já vou colocar o Alt da imagem, né? Aqui o nosso primeiro é o logo da Fire Labs. Logo da Fire Labs. Pronto. E aqui a gente tem que colocar o caminho da imagem. Não tem problema nenhum. A gente não pode esquecer do Class aqui também. Colocar o nosso Class maroto. Falando que isso daqui é um Card Project. E aqui dentro, só pra gente deixar legal, eu vou chamar de logo mesmo, né? Class, nosso logo. E essa é a estrutura. Aí nós já temos aqui o logo e nosso Card Project, que é referente ao nosso componente. Depois a gente vai ter que criar o CSS maroto. Vamos ver se já tá funcionando, né? Vamos lá no nosso navegador, no nosso projeto. E dar um refresh. A gente até tem aqui um texto, ó. Jogado aqui embaixo. Só que tá zoado, né? Não tem imagem em si. Tá faltando a imagem. Por que que tá faltando a imagem? Não importou a imagem? Nem colocou ela no SLC aqui. Então a gente vai ter que ir lá no nosso Figma. Clicar aqui, ó. Vou dar um Ctrl barra. Aquela barrinha de espaço assim, beleza? Barrinha de espaço. A barrinha não, a barra de espaço, beleza? Esse daqui é o nosso componente. Eu vou pegar só a imagem, ó. Então eu vou querer importar a imagem na parte de design aqui, ó. Aqui embaixo vai ter o export. Aí eu vou clicar aqui, ó. Se não tivesse o export assim, você clica no export, beleza? Eu vou exportar como PNG. Aí você dá um export na felicidade. Dá um enter. Já tá salvando. Vou aproveitar e pegar todas, né? Vou pegar também aqui o da Club Code, ó. Vou dar um enter. E vou pegar também o meu avatar. O meu avatar, ele já é um quadrado aqui com essa cor. Então nesse caso eu vou ter que dar um jeito de tratar isso, ó. Repara que ele já tem a forma quadrada ali feliz. Então é bom que a gente vai ter que aprender como resolver nesse caso. Eu já vou dar o export aqui também, ó. Ali é na felicidade. Pronto. Agora sim. Os outros não, ó. Repara que a imagem, ela é transparente, né, ó. Só esse avatar meu que tem essa cor de fundo. Agora nós temos três imagens aqui. Vou pegar essas três imagens, ó. Uma, duas, três. Vou dar um CTRL C. Vou colar ali no nosso projeto. A pasta aqui, ó. A pasta pessoal. GitHub. Aqui que eu tenho o nosso projeto feliz. Marco Bruno Live. Eu vou vir aqui em imagens e vou colar. Eu só vou mudar o nome dessa daqui. Do projeto do portfólio. Que tá com esse parênteses aqui. Agora logo da Fire Labs. Eu vou trazer só a Fire Labs. Vou tirar o logo, né. Calabra logo. E no da Collab Code eu vou também tirar aqui. Vou deixar só a Collab Code. Pronto. Então essa é a estrutura que nós temos. Portfólio, Fire Labs e Collab Code. Agora sim. Agora eu vou adicionar aqui. Duplicar isso, né. O nosso HTML. Colocar os três já, ó. E vou adicionar aqui o caminho da imagem. Então em MG barra. O que a gente quer primeiro é o da Fire Labs. Então Fire Labs. É os autocomplete ajudando. O do nosso PS Code na felicidade. E MG barra. O que a gente tem aqui depois é o nosso saudoso. Ah, da Collab Code. Collab Code. E por último. Aí não é tão... Não é o menos importante, né. Mas o nosso projetinho que é o do portfólio. O nosso próprio portfólio. Então eu vou trocar aqui que é o avatar. Por aqui, né. A avatar do Marco Bruno. Que é o que a gente tem aqui. Aqui em cima a gente tem o logo da Collab Code. Aí sim. Pronto. Isso é o suficiente. Vamos voltar no navegador. E vamos dar um refresh no nosso projeto. E já carregou as quatro imagens. Beleza? Então a parte do HTML já está finalizada no nosso componente. Então é isso. Eu vou dar o Ctrl B aqui. Só para assumir ali o nosso rolê. E era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Beleza? Espero que você tenha gostado do rolê. E tenha entendido ali a estrutura. Isso a gente já fez várias vezes. É meio que refazer aqui. E é bom. Esse refazer coisas que você já fez. Exatamente para fixar o conhecimento. Façam isso. Beleza? Até já recomendei. Vou recomendar de novo. Você tenta fazer outro projeto em paralelo ao projeto do curso. Você pega um outro layout um pouco parecido. E tenta tocar esse outro projeto exatamente para você ir treinando. Mas não deixa de fazer o curso. Aí você faz um pouquinho lá. Um pouquinho aqui. Um pouquinho lá. Um pouquinho aqui. Aí você vai pegando o rolê. Não adianta só copiar o curso. Copiar os códigos aí. E achar que está... Tá bom, velho. Está nada. Você está aprendendo vários nada. Está achando que você está aprendendo. Beleza? Tem que colocar em prática fora do curso também. Top. Valeu aí. Brigadão. E bora para o próximo vídeo. E bora para o próximo vídeo.